Olá, olá, olá! Olá, Silvio! Silvio já tá ali. Olá, 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 Eli! Olá, pessoal! Bem-vindos! Eu sou a Eli, professora de inglês, e esse é o reality da Eli. Hoje eu vou fazer uma cooking class, que não é nem uma aula de culinária, né? Não tô ensinando vocês a cozinharem, mas eu vou mostrar uma receita em inglês, of course. Vou ensinar os ingredientes, os ingredients. Vou mostrar pra vocês algumas coisas por escrito também, mas assim, vai ser uma aula diferente. E lembrando que esse reality da Eli, que sou eu, é uma aula que vai pra todos os níveis, mas é pra todo mundo, ainda mais nesse momento que a gente tá passando, que é bem tenso, né? Então, é uma... realmente é um encontro que a gente vai fazer sempre from Monday to Friday at 9pm. Então, every day from Monday to Friday. Todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas da noite aqui no canal, tá? Então, compartilhe aí com todo mundo que esteja em casa, é... Enfim, né? Compartilhe. Share. Deixem o like de vocês também, que isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal, enfim. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Oh, and I have a question for you. Do you guys cook? Are you, are you, you, a good cook? Are you good at cooking? Então, vocês são bons na cozinha? Vocês são bons cozinheiros? Yes? That's awesome! I know how to fry eggs. Yes! Ok, no... Galera meio dividida, né? And do you think I'm a good cook? Do you think... Do you think I'm good at cooking? Vocês acham que eu sou uma boa cozinheira, que eu cozinho bem? Me digam... Yes, Ellie, you are a great cook. I think you are a great cook. Or... I don't think so. Eu acho que não. E aí? Tô curiosa, porque lá no Instagram eu fiz essa pergunta e a maioria disse que achava que eu era uma boa cozinheira. Então, quero saber de vocês. Yes, you are a great cook, not cooker, ok? Eu sei que normalmente em inglês, quando a gente coloca essas duas letrinhas, er, er, no final de uma palavra, a gente tá dizendo que essa pessoa faz aquela atividade. Por exemplo, nadar, swim, right? If we add er to the word, então se a gente adicionar er à palavra, fica swimmer, que daí é o nadador. For example, I teach English, right? Eu ensino inglês. I teach English. If I add er to this verb, teach, eu vou formar que palavra? Teacher. And that's what I do. I'm a teacher, ok? Mas nesse caso de cozinheiro ou cozinheira, a gente não fala cooker, não vamos falar, a gente só fala cook. C-O-O-K. So, are you a good cook or a bad cook? And now, the answer is about me, ok? I'm a Nicolas. I'm gonna let my son answer this question. Nicolas, be honest, ok? Honest. Am I a good cook or a bad cook? Be honest. So, a boa cozinheira. Good cook? Good. Oh, my son loves me. Well, actually, in my opinion, I think I'm a terrible cook. Eu acho que eu sou péssima. Entendeu? É que o Nicolas, ele é muito bonzinho, né? Nicolas, my son is a sweet boy. But I'm not. I'm a bad cook. Terrible. Então, isso que eu vou fazer com vocês agora, vai ser a primeira vez na vida que eu estou fazendo. Então, se for um desastre, vai ser de verdade mesmo, ok? E outra coisa, eu vou compartilhar tudo isso. Eu achei esse vídeo só para vocês saberem exatamente o que vai rolar aqui. Como eu sou uma cozinheira muito ruim e eu sei pouquíssimas receitas, quase nada, eu pensei assim, eu vou pegar um vídeo de uma receita, já vou ensinar como é que são essas coisas para vocês em inglês, de uma receita de algo super simples, né? Very easy, super fácil de fazer. E talvez eu não erre tanto. E quem não souber cozinhar tão bem, pode fazer comigo. Então, vocês podem fazer comigo. É um vídeo de um canadense. Eu vou colocar aqui para tocar e o que eu fiz hoje de tarde, só para vocês saberem. E aí já fica uma dica para quem está no nível intermediate to advanced, ok? Então, quem está no intermediário para o avançado, pode fazer essa atividade que é muito legal. Quem ainda está no basic or maybe pre-intermediate, eu sugiro que não faça porque pode se tornar um pouquinho frustrating, tá? Meio frustrante. Porque tem muita coisa que você não vai entender. Agora, o que você pode fazer se você ainda está no nível basic or maybe pre-intermediate, que é o pré-intermediário, você pode ouvir esse áudio, tá? Que eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do Telegram. Escutem o que eu vou fazer, tá? Então, vocês podem pegar, ouvir o negócio e tentar anotar palavras. Só isso, tá? Tentar captar o máximo que você puder. E o que eu fiz hoje de tarde? Eu vi esse vídeo e anotei tudo que o cara estava falando. Então, essa é uma atividade muito boa para quem já está no nível intermediário em diante. Então, olha só. Para provar que eu fiz isso realmente, o cara não é professor de inglês, tá? I think he's from Canada. I think he's Canadian. E já vou falar por que eu acho que ele é canadense. Pela pronúncia de uma palavrinha especial, específico, que isso meio que entrega que essa pessoa... This person is from Canada. Então, olha só. Você vai ouvir. Eu vou compartilhar todo o roteiro lá no Telegram. Tá? Então, para quem ainda não está no meu canal do Telegram, eu deixei o link aqui, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo. Não vai lá agora, mas depois você clica no link. Se você não tem o Telegram ainda, é só baixar. É free, tá? É desgraça. Então, olha só. Eu fui anotando tudo, ó. Ele foi falando e eu fui anotando. Literalmente tudo que o cara falou. E eu faço isso até hoje, com vários vídeos que eu assisto. Apesar de já ser professora, já há mais de 20 anos, professora de inglês, eu ainda faço isso porque isso se tornou um hábito para mim. É uma rotina, tá? Então, está tudo escrito aqui. Ai, eu estou nervosa. Estou super nervosa. Ai, eu acho que eu estou com medo de fazer uma cagadinha de leve. Mas, se eu fizer, estamos juntos e vocês podem fazer comigo, tá? Olha só o que vocês vão precisar. Ok, so, you're gonna need, let's see the ingredients, ok? Vamos ver os ingredientes. Ingredients. Repeat. Ingredients. Ingredients. Alright. So, let's take a look. Vocês estão conseguindo enxergar? Digam aí pra mim. Can you see everything? Conseguem ver tudo que está escrito? Está ao contrário? Hã? Yes? Ok, great. Se estiver travando pra você, é só você sair e voltar. Que, às vezes, pode ser uma questão de internet mesmo, tá? Ok, so, let's see. Ingredients. Oh, and this is a one-minute microwave chocolate mug cake. Oh, my gosh, Ellie, that's a huge name for one-minute cake. Então, o que que é isso? Esse aqui é um bolo de caneca. Acho que você fala isso assim, né? Caneca. É um bolo de caneca de chocolate e é um bolo de um minuto que é feito no micro-ondas. Olha só que louco, né? Então, one-minute microwave chocolate, chocolate, not chocolate, chocolate, chocolate. Repeat, chocolate, chocolate. Alright. So, it's a one-minute microwave chocolate mug cake. Ok? Então, olha só. This is... Where's my mug? This is my mug. Essa aqui é a minha carneca, my mug. And you can say coffee mug. Coffee mug. Alright? Ok, great. So, what are the ingredients, Ellie? Escrevam aí, tá? Peguem já o caderno de vocês, your notebooks, your pans, or your pencils, right? So, you need three tablespoons of milk. Three tablespoons of milk. Então, olha só. This is a tablespoon. This is a tablespoon. And this is a teaspoon. Teaspoon. And tablespoon. Ellie, tablespoon. Pra falar sobre colher de sopa, é isso aí, tá? Por isso que a gente não pode traduzir tudo. E se você for parar pra pensar... Ah, colher de sopa é que faz sentido, né? Makes sense. I don't know. So, this is a tablespoon. And this is a teaspoon, ok? Oh, and this is a whisk. Isso aqui é um whisk. And whisk, this, the word whisk, can be either a noun and a verb. Então, pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. Whisk. E já vou mostrar pra vocês como é que se escreve, tá? Então, vamos lá, gente. Three tablespoons of milk. 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 This is milk, ok? A carton of milk. Milk. Not milky, ok? Like a lot of people say. Milk. Mil. We have to pronounce this L. Milk. Ok. Three tablespoons of oil. Three tablespoons of oil. Então, isso aqui é oil. Three tablespoons of oil. Deixa eu ver o que mais. One egg. One egg. Ok? One egg. One. Only one egg. Tá? Tô fazendo merchan. Gente, a galera falando só veneno, olha veneno. Calma, gente, tá? Isso aqui, ó. Vamos, vamos, deixa rolar a parada, tá? Se você come essas coisas ou não, it's up to you, alright? Ok, now, this word here is kind of hard. Então, aqui, ó. A quarter. A quarter. Quarter. A quarter. Que é um quarto. Não. Então, a quarter teaspoon. Teaspoon. Of baking powder. Of baking powder. Ou seja, é um quarto de fermento em pó de uma colherzinha de chá. É isso que fala? Colher de chá? É. Ok? So, it's here. A quarter teaspoon of baking powder. Então, tipo assim, é só um pouquinho mesmo, ok? A little bit. Just a little bit of baking powder. Baking powder. Baking powder. Alright. Agora, eu não escrevi tudo. Olha que legal, não é mesmo? Calma, gente. Take it easy. Calma que aqui, quem sabe faz ao vivo. Eu vou lá. Alright. Calma. Vou anotar o que mais precisa. Deixa eu ver. Ainda bem que eu anotei aqui. One egg. A quarter teaspoon of baking powder. Ok. Four tablespoons. Agora, isso aqui é muito legal. Tem muita gente que não sabe desse tipo de coisa. Desse tipo de vocabulário, ok? This kind of vocabulary. So, it's four tablespoons of all purpose. All purpose. All purpose. All purpose. All purpose. Flower. Oh my gosh, Ellie. Flower. Flor. Não. Gente, não estou fazendo propaganda das marcas, tá? Mas é o que eu tenho em casa. Ó. Flower. Que é farinha. Ok? Flower. Já vou mostrar como se escreve. So, let's see. Four tablespoons of what, Ellie? All purpose. All purpose. Flower. Então, ó. Se escreve assim, ó. Esse flower. F-L-O-U-R. Não é o flower de flor, tá? E, assim, tipo, normalmente, né? Os teachers, e não é por mal isso, né? Eles ensinam somente flower. Que é farinha, né? Quando ensinam alguma coisa. Só que é muito comum vocês verem um nativo da língua inglesa falando all purpose. All purpose. E o que significa all purpose? Purpose. Purpose. Significa que é uma farinha pra todos os propósitos, pra todos os objetivos. É pra fazer cake, pra fazer bolo, pra fazer massa de uma maneira geral. Ok? Que é isso aqui. All purpose. Flower. E tem a mesma pronúncia de flor, tá? Flower. Ok? Vamos lá. Então, já peguem ali. Milk. Egg. Oil. Flower. Vamos ver o que mais. Ah! Baking powder. Que é o fermento. Deixa eu ver o que mais que tem. Ah! Alright. Calma, gente! Eu preciso tomber. É ruim porque como eu tô na cozinha, eu não consegui botar o meu quadro aqui, né, gente? Mas a gente se vira aqui, tá? Eu não tô com pressa. I'm not in a hurry. Are you guys in a hurry? Please say no. Ok, vamos ver aqui. Ah! Right. Nossa, eu tô tensa pra fazer isso, gente. Four tablespoons of granulated sugar. Vamos lá. Granulated sugar. Sugar! Yes, please! Na, 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 na. Olha só. Então, four tablespoons of granulated sugar. Ellie, what is granulated sugar? Olha, eu acredito que nessa situação, pelo que eu vi no vídeo, é basicamente a mesma coisa que white sugar. Que é aquele arroz branco, tá? Refinado mesmo, gente. Aquele tipo poison. Veneninho mesmo, tá? Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Minha letra é super linda, gente. My handwriting is perfect. Not. Então, four tablespoons of sugar. Ok? White regular sugar. Ok? Açúcar branco normal. White regular sugar. Vamos lá, então. E aqui? Ah! This is extremely important. Açúcar, não arroz. Exatamente. No, it's not rice. It's sugar. Ok. And now, this is extremely important. You need cocoa powder. Cocoa powder! What do you mean, Ellie? Ellie é um achocolatado. É o cacau em pó, né? Só que não precisa ser cacau, não, tá? Eu tenho aqui, gente, propagandinha agora, nescau. Yes! That's what I have here. Não comprei nada especial pra isso aqui, tá? Então, vai nescau, vai... Como é que é o nome aqui de outra bebida? Quick, sei lá o quê. É isso aí, tá? Deixa eu ver quanto que precisa. Ah! Two tablespoons of what? Of cocoa powder. Powder é pó, tá? Nesse caso. Que a gente vai usar pra fermento em pó, que é baking powder. E esse coco, coco powder. Olha só como é que se escreve esse coco. Very different, isn't it? So, it's C-O-C-O-A. Cocoa. But in English, we say coco. Cocoa powder. Ok? So, two tablespoons of cocoa powder. Cocoa powder. Cocoa powder. Gente, vão anotando. Espero que vocês estejam anotando isso. E é uma receita para o microwave. E que eu nunca fiz. Vai ser minha primeiríssima vez agora com vocês, tá? I'm nervous. Sério, eu tô tensa aqui. Tá, aí agora eu quero escrever pra vocês isso aqui que vocês vão precisar. Se vocês tiverem também, ok? Because you can use your normal teaspoon, ok? You're gonna need teaspoon, no, tablespoon and teaspoon. Sorry. So, you need these two spoons. A tablespoon and a teaspoon. You need a bowl, tá? De uma tijerinha. A bowl. And, of course, you need your mug, ok? Precisa de uma caneca. A mug. And, no final, se você quiser, a plate. Fork and knife. A fork and a knife, ok? You don't have a microwave. What? How come you don't have a microwave? You need a microwave. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Então, e isso aqui que é um whisk, tá? Eu vou anotar essas palavrinhas pra vocês, pra vocês poderem anotar agora. Mas, tudo isso eu vou compartilhar no Telegram, tá? Todo o roteiro do gringo aqui falando e explicando a receita, que eu vou tocar agora. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou compartilhar isso no Telegram. Eu anotei tudo que ele falou, gente. Muito bafo. Então, vamos lá. Esse traquinho aqui, que eu não sei como é que se chama em português, é whisk, ok? My microwave is broken. I don't believe it. Michael. Michelle, Michael. In English. So, whisk. E isso aqui pode ser tanto um substantivo quanto um verbo, tá? Vamos lá. Tablespoon. Que a gente já viu que é uma colher de sopa. You need that. Ah, fuê. Gente, como vocês são chiques, gente. Tipo madeira. Ups. Oh, my God. Ok. Teaspoon. Por mais que você não saiba cozinhar ou não goste, eu também não sei, tá? I don't know how to cook. I'm not a good cook. And to be very, very honest with you guys, I don't like cooking. Eu não gosto de cozinhar. Mas por isso que eu fiquei tão nervosa antes da aula. A bowl, que é uma tigela. E aqui no caso, o que eu tenho é uma plastic bowl, que é uma tigelinha de plástico, tá? And what else do I have here? Oh, I have a mug, tá? Que é uma tigela. Mug. Não, tigela não. How do you say that? Caneca, né? Caneca. É caneca. Caneca. É caneca. Produção. Grilos no final. Crim, crim, crim. No answer. Ok, a mug. Oh, and I have a fork and a knife. Ok? So, a fork and a knife. Knife. Which means garfo e faca. Tá bom? Batedor. Gente, vocês são muito siques. Vocês sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. Vamos lá, então, gente. Eu vou colocar aqui, vou dar um play no vídeo do cara aqui, do gringo. The guy from Canada. E aí eu vou ouvindo ele falar e vou falando pra vocês e vou fazendo e mostrando o que eu tô fazendo, ok? Oh, my gosh. This is gonna be so interesting. Alright. I'm nervous. So, instead of using this whisk, you can use a teaspoon, ok? If you don't have a whisk. E outra coisa também que eu esqueci é que no final você pode misturar, botar o seu bolinho ali no final e colocar um ice cream. Então, uma colher de sorvete em inglês, a gente não fala, tipo, uma bola de sorvete em inglês, porque isso pode ficar bem, bem, bem pornográfico. Então, eu vou falar a scoop of ice cream, ok? So, it's a scoop of ice cream. Gente, gente, vocês percebem tudo, que horror. Então, ó, a scoop of ice cream, ok? You're not in a hurry, Michael, that's great. So, a scoop of ice cream, que é... Como cozinheira, você é ótima professora. Sibeli, I'm gonna kill you. Se ficar bom isso, ó... Então, é uma colher de sorvete, que é assim que a gente fala, tá? A scoop of ice cream. A scoop of ice cream, ok? S, C, letter C, O, O, P. Tá bom? Gente, esse reality da Ellie vai ter de tudo, hein? Vai ter music, música, vai ter filme, vai ter série, vai ter... Não vou nem falar mais, porque eu já falei demais, né? Tá, o que mais que faltou aqui? Ah, and I'm wearing... I'm wearing an apron. I'm wearing an apron. Ou seja, eu tô usando um avental. Apron, ok? Prometo que é a última que eu vou ensinar aqui, tá? Assim, de vocabulary, ok? So, I'm wearing an apron. Right? An apron. Vamos lá? E eu estou usando, vestindo. Não vai ser I'm using. É I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing an apron. Depois você vai mandar o conteúdo no Telegram. Vou mandar tudo pra vocês, gente. Mas no dia seguinte, só amanhã. Tá? Pra vocês poderem ler e ouvir. Porque como eu passei todo o roteiro no caderno, fui ouvindo... Que susto! Como eu passei tudo hoje, eu não tive tempo de fazer tudo, tá? Mas aí dá tempo também do pessoal entrar no Telegram hoje pra amanhã ver todo o roteiro. Então, é I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. Aqui eu botei em cima, embaixo, tá? Então, é I'm wearing an apron. I'm wearing an apron. I'm wearing an apron. I'm wearing an apron. Ok? Então tá, gente. Vamos lá, então. Vamos começar. Eu sem querer dei um play aqui. Oh my gosh. Vamos lá, então. Uh! Tô até tensa. Vai, meu filho. Fala tudo aí que você tem que falar. Então, hoje eu vou fazer algo muito, muito delicioso. Então, yummy. Vocês preferem que eu anote algumas palavras aqui pra vocês? Ou não precisa? Me falem aí, tipo, sim. Ou então, no need. Não precisa. There's no need. Olha só, eu ensinei isso, hein, gente? Ensinei esse vídeo esses dias. Yes? Tem gente que fala yes, no. Ai, gente, assim vocês me confundem. You confuse me. So, yummy. Similar to delicious. So, yummy, delicious. Yummy, delicious. Yummy, delicious. So, he's saying, Today I'm gonna be making something really, really yummy. Ok? Então, vamos continuar. Vamos lá, gente. Vai, meu filho. Super fun. And this is my one minute microwave chocolate mug cake. So? Tá, então ele fala super fun, que é super divertido. And this is my one minute microwave chocolate mug cake. Então, esse é o meu bolo de chocolate, de caneca, de micro-ondas, de um minuto. Wow! One minute. Come on. Let's see. Bom, let's get on with the ingredients. E aí ele fala, let's get on with the ingredients. Let's get on, get on. Que a gente junta, né? Essas palavrinhas e fica get on. Get on. Let's get on with the ingredients. Ou seja, vamos continuar com os ingredientes, tá? Ou vamos ver os ingredientes. Basicamente isso. Então, é ingredients. E eu já passei os ingredientes para vocês, ok? Ingredients. Ingredients. Ok? So, let's get on with the ingredients. Vamos pegar, vamos ver os ingredientes, tá? A gente não pode, como eu já falei algumas vezes, não dá para a gente traduzir tudo ao pé da letra, tá? A gente tem que interpretar as coisas, entender a ideia geral, tá? Vamos lá. Three tablespoons of milk. Ok. So, let's get on with the ingredients. Oh, meu filho. Three tablespoons of milk. Ok. So, three tablespoons of milk. Three tablespoons of milk. Eu não vou botar agora porque ele vai explicar antes, tá? Three tablespoons of milk. Three tablespoons of milk. Three tablespoons of milk. Three tablespoons of milk. One egg. One egg. A quarter teaspoon of baking powder. A quarter teaspoon of baking powder. Então, a quarter teaspoon of baking powder. Four tablespoons of all-purpose flour. Four tablespoons of all-purpose flour. Four tablespoons of four... Não. Four tablespoons of all-purpose flour. Vamos lá. Four tablespoons of granulated sugar. Four tablespoons of granulated sugar. Ou seja, quatro colheres de sopa de farinha. Quatro colheres de sopa... Eu acho que é isso que ele falou. A gente já vai ver. É... De açúcar. And two tablespoons of cocoa powder. So, look. And two tablespoons of cocoa powder. E duas colheres de sopa de... Vamos colocar como achocolatado. Não é mesmo? Vamos lá. So, let's get started. Let's get started. I love saying that. Eu amo dizer essa frase. Gente, ela é bem assim... Porque normalmente as pessoas falam assim... Ah, vamos começar, né? Let's start. Mas isso é muito tipo... É típico do nativo da língua inglesa. Ao invés de falar let's start, vamos começar, é... Let's get started. Então, let's get started. Fica estranho, né? Se a gente traduzir isso ao pé da letra. Então, por isso mesmo que estou falando para vocês. Então, let's get started é... Vamos começar. Ok? Vamos lá, então, gente. Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Let's get started! Quem quiser, faz comigo, hein? Vamos lá, gente. Tô nervosa. Ok, so, for our first step, I'm gonna grab my cocoa powder. Então, ele fala... Ok, so, for my first step, para o meu primeiro passo, for my first step, I'm gonna grab, grab, I'm gonna grab. Ou seja, eu vou pegar, né? Que é o grab. Cadê? I'm gonna grab. Ele vai falar... I'm gonna take, I'm gonna get. É I'm gonna grab. Grab. E vocês vão ver que ele fala muito esse gonna. Por quê? Porque são passos que ele tá dando no futuro. É uma coisa bem óbvia, né? Então, é esse going to que a gente usa para o futuro. Se você ainda tá no básico e ainda não viu isso, don't worry about it. Não se preocupa com isso, tá bom? Então, gonna grab, tá? Grab. Grab. Pegar. My cocoa powder. Então, tá aqui já. Tá? Eu tenho mania de colocar as coisas em recipientes de vidro, tá? Vamos lá, então. Vou pegar o meu achocolatado. Ah, olha só o que ele vai fazer. Eu tinha esquecido. Ele falou assim, ó. I'm gonna sift that in. Isso aqui é super interesting, ok? Então, I'm gonna sift. I'm gonna sift. E o que é sift? É quando a gente tem um sifter. Eu não tenho isso em casa. Eu tinha, mas não achei hoje. Porque eu sou uma pessoa que eu cozinho muito, então eu acabei perdendo. Então, você tem o sifter. Ou, então, também é usado o sieve. Sieve. Tá? E o que é isso? É aquela espécie de coador, sabe? Aquela paradinha que a gente usa para peneirar, né? Então, olha só. Sift. S-I-F-T. Que é o verbo que é peneirar, basicamente. Sifter. Que é a peneira. You know what I mean, right? And sieve. Pode ser os dois, tá? Sieve or sifter. And this is the verb. To sift. Ok? Paradinha que usa para peneirar, exatamente. So, I'm gonna sift that in. Então, o que que ele tá fazendo? Ele vai peneirar o negocinho ali, entendeu? O cocoa powder. But I'm not gonna do that because I don't have a sifter. I don't have a sift. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso, tá? Vamos lá. I'm also gonna take the all-purpose flour and get that. Ok. Então, gente, vamos lá. Quantas colheres mesmo? How many spoons of cocoa powder? Two tablespoons of cocoa powder. Então, vamos lá. Olha só. One. Já derrubei tudo aqui. Depois eu mostro o resultado aqui para vocês. Two. Eu tô colocando bem cheinha. Não sei se isso é certo, tá? E agora, o que que ele colocou mesmo? Ah, ok. All-purpose flour. Ok? So, it's how many spoons? Oh, my gosh. I don't know. Ok. Four tablespoons of all-purpose flour. Então, são quatro colheres de sopa de farinha. Essa farinha comum, tá? Eu só não mostro tudo aqui porque eu não tenho como mostrar, tá? Se eu mexer a câmera aqui, dá noce. Mas virar uma bagunça geral. Ok. So, this is flour. All-purpose flour. Que é aquela farinha comum. Eu acho que são quatro colheres, né? Ok. So, four. Ai, eu não vou encher muito porque eu odeio quando as coisas é, tipo assim, fica com aquele gosto de farinha, entendeu? Ai, gente. O meu final disso. So, one. Tablespoon of flour. Two. Tem alguém fazendo comigo? Ai, eu adoraria se tivesse, gente. Depois vocês podem me mandar foto, me marcar lá nos stories do Instagram. Eu ia amar isso, cara. Vamos lá. Three. Eu acho que são four, né? Tem alguém fazendo? Põe três, o Sérgio tá dizendo. Ixi, Mari. Ai, gente. Vocês estão fazendo? Sim? Eva! Botar a mesma coisa de... Gente, se eu colocar... Vou colocar mais um pouquinho, então. A little bit more cocoa. Cocoa butter. Olha só, MF. Teacher L mora em Orlando, Florida. E te siga o desses três mil inscritos. Uau! Parabéns, sou só fã. São, sem dúvida, a pronúncia mais perfeita do YouTube. Marcelo. Yeah! Thank you, Marcelo. Um beijo aí pra todo mundo de Miami, right? Aprendendo e rindo. That's awesome. Tá, vamos lá, gente. O que mais que ele fala aqui? Vamos lá. They're in there as well. Just give that a little shake. Just give that a little... You don't have to, but I... Oh, ele falando you don't have to. Ou seja, você não tem que fazer isso. Você não precisa. Ok? I'm sifting today. Aí ele fala... But I'm sifting today. But I'm sifting today. Ou seja, mas eu tô peneirando hoje. Ele quis fazer, tá? Vamos lá. This is a very, very, very fast and very small recipe. So it doesn't... Tá, agora fala... This is a very, very, very small... O que que ele fala? And very fast recipe. Eu acho que ele fala... Ah, e eu não ensinei pra vocês... Something really important. The word receita in English. Oh my gosh. Ok. Eu acho que eu não ensinei. Ele falou agora e aí... Pum, né? Me veio aqui, né? Aquela lembrança. Então é... Recipe. É uma palavrinha também bem assim, tipo, né? Então, ó... Recipe. Isso é receita, né? Cake recipe. É uma receita de bolo. And that's what we're doing here. We're making a mug cake. A gente tá fazendo um bolo de caneca. In the microwave. No microondas. And this is a recipe. Recipe. São poucas as palavras em inglês que a gente pronuncia o E final. E essa é uma delas. Ok? Recipe. Repeat. Recipe. Recipe. Alright. Great. Vamos lá. Continuando. It doesn't matter too much. There we go. There we go. Let's see. There we go. É quando você tá fazendo uma parada. Por exemplo, agora. Eu vou misturar, tá? Isso aqui. I'm gonna use a tablespoon because I never use this. I never use the whisk. So? Alright. So I'm gonna mix everything. These two dry ingredients. Então, vamos misturar esses dois ingredientes secos, né? Dry ingredients. The all-purpose flour and the cocoa powder. Agora vamos ver o que mais que ele fala, né, gente? Que eu sou paca. And our sugar. E o açúcar, né? Quanto que é mesmo, hein? How many teaspoons? Do you guys remember? Let me see here. Olha que eu tenho. Eu sou super assim. Four tablespoons of sugar. Oh my gosh. Ok. Sugar. Gente, se isso ficar com lítio, forgive me, ok? It's not my recipe and I'm not good at cooking. Eu vou dar uma exager... Ai, caiu. I'm gonna exaggerate here. Vou exagerar. Because I simply love sugar. I know it's not healthy. Eu sei que não é saudável. But I love sugar, ok? So, two tablespoons of sugar. Three tablespoons of sugar. Take it easy, guys. Façam comigo. And four tablespoons of sugar. E olha só, pra você falar que você é uma formiguinha, que você gosta de... Too much sugar, ali. Pra você falar que você é uma formiguinha, que você gosta de doce, você não vai dizer que você é uma little ant, que você é uma formiguinha. Você vai dizer que você tem um doce, um dente doce, tá? Calma aí, gente. Agora, vamos lá. Eu vou fugir do foco. Vamos lá. O que mais que ele faz? A little bit of baking powder. Nossa, ele já adicionou fermento, gente. A little bit of baking powder. Nossa, tem essa parada, hein? Vamos lá, então. Baking powder. É o fermento em pó. E eu não sei se isso... Isso aqui é muito, né? Is this too much? Isso é demais? Falem pra mim. Too much? Isso é muito? You better be careful. Tá o que isso aqui mesmo? Oh, my God. Ok. So, it's a quarter teaspoon. É um quarto de colher de sopa. A baking powder. Nope. Nescal já é doce. Gente, vocês coloquem o que vocês acharem que é interessante pra vocês, ok? Ó, tô colocando aqui. Senhor! Vamos ver como é que vai ser o resultado disso. I'm just gonna grab a whisk. Aí ele fala. I'm just gonna grab a whisk. Então, só vou pegar aqui esse que vocês falaram ali. Fuê. A galera é exageradona nas medidas. Tá? Então, I'm just gonna grab a whisk. Vamos lá. Mix this around. Mix this around. Então, mix this around. Gente, eu acho que tem muita coisa aqui. Tá tensa a parada. Vocês estão fazendo? Olha a diabetes. Gente, mas eu não sou de comer. Eu adoro açúcar, mas eu não como sempre, não. Eu me cuido, na verdade. Tá, vamos lá. Então, mix this around. Vamos lá. And to make this really, really easy, you don't have to sift. And to make this really, really easy. E pra deixar isso muito, muito fácil. You don't have to sift. Ou seja, você não precisa peneirar. Porque eu não tô peneirando mesmo, meu filho. Então, vamos continuar. You know if you want to make this really, really quickly? If you want to make this really, really quickly. Então, se você quiser fazer isso muito, muito rápido. Vamos lá. Agora ele vai colocar uma coisa que eu acho mega nojenta, mas vamos fazer, né? Add the oil. Então, é adicionar o óleo. Quantas colheres mesmo? Three tablespoons of oil. Oh, my gosh. Ok. My oil. Vamos lá. Tá aqui, gente. Quero que vocês vejam. Vai encher muito a caneca. Vai mesmo. Eu tô achando muito. It's too much. Nossa, que nojenta que tá ficando isso aqui. Tô derrubando tudo. Vamos lá. Mas eu já falei que eu sou péssima cozinheira. Então, vocês vão ver de verdade como é que vai ficar isso daí, ok? Vamos lá. And now? Ok. Now, the milk. Great. Ok, milk. How many teaspoons of milk? Three tablespoons. Não é teaspoon, é tablespoon, Ellie. Ok, so here's my milk. And now, three tablespoons of milk. All right. Help! Cara, isso aqui, meu Deus, tá. Vamos lá. Just start whisking that. Vamos lá, então. Olha só. Tela coisa bonita, isso. Quem vai comer isso aí? Ué. Nicolas, vai comer, filho? Yes. Yes. He said yes because he loves me so much. And my husband. And I'm gonna eat this. Tá, chega, meu filho. Tá faltando alguma coisa aqui. And then, just pop your egg right in there. Ah, ok. And then, just pop your egg right in there. Just pop your egg right in there. Ou seja, só joga seu ovo ali, tá. So, where's the egg? The egg is here. I'm gonna break the egg here first. Então, vou quebrar o ovo aqui. Break the egg. Oh, gosh. Sabe que eu sempre invejei aquelas pessoas abrindo com uma mão só. Ah! First time doing this. Primeira vez falando isso. Fazendo isso. Calma. Limpar minha mão. Aqui mesmo no apron, né? Pra isso que ele serve. Let me... Smells good. Ok. Teve uma casquinha de ovo aqui dentro? Teve. But what can I do about it, right? Vamos lá. Aí, o que que faz? And now, I'm just gonna mix this until well combined. Ok. Aí ele fala. And then, I'm just gonna whisk this until well combined. Ou seja, então, só vou misturar isso até bem misturadinho. Ai! Gente, façam comigo, por favor. Olha, cara. Não sei, hein. I don't know. Ai! Isso aqui, sabe o que que isso aqui é? Isso aqui é uma massa de bolo. Em inglês, massa de bolo é better. Better cake. Tá? Casquinha de ovo pra estil na cálcio. Ai, gente, vocês são muito engraçados, cara. Exatamente isso. É por isso que eu fiz. Exatamente por isso. Se eu não me engano, massa de ovo, que é essa massa mais mole, a gente coloca better. Better. Eu acho que é com A, tá, gente? Better. Não é com E. Que daí fica melhor, né? Então, é uma better cake. Ok? Better cake. E se for aquela... Eu não sou boa na cozinha, mas eu sei as paradinhas até, né? In English, of course. Se for aquela massa de bolacha, que alguns falam biscoito. Mas é bolacha ou é biscoito? Aí, a gente fala cookie dough, né? Que é aquela massa mais durinha. Que a gente coloca assim, ó. Cookie dough. D-O-U-G-H. Ok? Essa mais líquida, então, é a cake batter. Eu botei aqui, né? Cake batter. Eu falei better cake? Não, é cake batter, sorry. E cookie dough. Tô ficando maluca já. Tá? Então, é aqui no início. Cake batter and cookie dough. Alright? Essa é a diferença. Espero que vocês tenham entendido ali a diferença das duas massas, tá? So, I'm whisking everything. Cara, tô suando até já. I'm sweating. Oh my gosh. Olha isso. Mas até que tá bonito, cara. It looks good. It looks good. See? It looks good. Just like cake batter. Assim como massa de bolo, cara. Eu acho que é com A, hein, gente? Mas de qualquer jeito lá no telegram eu vejo. Dough serve pra pão também? Serve. Se eu não me engano, é. Tão fazendo, gente? Vamos lá, então. Calma. Aqui. Vai, meu filho. Vai, meu querido. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. For this actual recipe. Dentro da sua caneca já. Mas eu acho que ia ficar meio bizarro, né? Eu prefiro fazer assim, ó. Primeiro numa... Num negocinho desse aqui. Num bowl desse. If you wish. Se você quiser. Aí ele fala. So, I've been mixing here for 30 seconds. Ou seja, eu já estou mexendo aqui, misturando por 30 segundos. Eu acho que foi mais que isso. Então, para de falar. And that's perfect. And that's perfect. Okay. Okay. I've got my little coffee mug right here, too. I've got my little coffee mug right here. Ou seja, eu tô com a minha caneca de café bem aqui, right here. Morton's. Love Tim Morton's coffee. Tim Morton's. Tim Morton's é uma... É Morton's que se fala? É. É uma cafeteria lá. Né? Então, ele falou assim, ó. Love Tim Morton's coffee. Ou seja, eu amo o café do Tim Morton's. Okay? And... And... We're just gonna pour this right into our coffee mug. And I did. I did. So, we're just gonna pour this right into our coffee mug. Então, ele usa um verbo que eu acho bem legal também de vocês saberem, que é o pour. E o baking powder já tá funcionando na massa aqui, né? Mas tudo bem. Então, é o pour, que é quando você coloca, você despeja alguma coisa dentro de outra, né? Então, uma coisa mais líquida. É esse pour, pour, pour. Alright? Vamos lá, então, gente. Então, vamos colocar isso dentro aqui, ó. Let's pour this into the coffee mug. Então, vamos colocar isso aqui. Uh! Ai, pena que vocês não estão vendo. Tá tão bonito. It's so beautiful. My cake batter looks amazing. Se vocês estão fazendo, me digam aí como é que tá. Meu Deus. Tá. Olha só como é que ficou. Nossa, sujei tudo aqui. Tá assim, ó. Eu acho que vai... Vai transbordar, né? Mas assim, that's okay. I'm just gonna put in the microwave. Então, tô colocando dentro do micro-ondas. Quem vai limpar a cozinha depois? Of course. Me, myself and I. Eu mesma, tá? Vamos ver aqui só. Do not butter this or oil it or anything. Ó, daí ele falou assim, ó. I did not butter this or oil it. Ou seja, ele não passou manteiga, não passou óleo na caneca. Tá bom? Ou seja, ele não... How do you say that in português? Oh, my God. Ele não... Please, guys, help me. Me ajudem. Butter to butter oil. Então, olha que interessante. To butter something. Unto. Gente, vocês são muito bons nisso, hein? Ou eu que sou muito ruim nisso? Então, ele não untou. Ele não passou manteiga. Então, butter something to butter something é passar manteiga. Então, olha que legal. Butter é um substantivo que é manteiga. Não é margarine. Margarine é margarina, tá? E oil, que é o óleo, mas que também pode ser nesse sentido de untar, que a gente tem um verbo específico pra isso. Lá eles vão usar butter, oil, ok? Vamos lá. Ai, cara, como eu queria estar com outras pessoas aqui comigo fazendo isso. Ai. Eu estou só pouring isso right in here. I'm just pouring this right in here. No need to oil. Não precisa passar óleo, não tá? Alright, there we go. Alright, there we go. We're gonna head off to the microwave. Okay, to the microwave. So, here we have our coffee cup. Can you see the mixture in there? It's all ready to go. I'll just put it there. We'll close this up. Aí ele fala, we'll close this up. Ou seja, vamos fechar isso daqui, que é o microwave, né? O micro-ondas. I'm gonna set this for one minute and ten seconds. Aí ele fala, e agora eu vou programar, ou seja, ele vai colocar um minuto e dez segundos. Então, ele fala, I'm gonna set this for one minute and ten seconds. Eu acho legal eu ensinar esse set, né? Então, ele usa direto esse I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, que é eu vou, eu vou. O que eu vou fazer a seguir, okay? What I'm gonna do next? O que eu vou fazer depois, em seguida? Então, fala, I'm gonna... Agora eu não lembro quanto tempo. Gente, deixa eu voltar aqui só. Ten seconds. Ai, caramba. O que eu fiz? Oi, minha filha, Ellie. Come on. What are you doing? Ai, gente, vocês lembram do tempo? Oi. Calma, Ellie. Vamos ver aqui. Opa, foi exatamente. So, I'm gonna set this for one minute. I'm gonna set this for one minute and ten seconds. Eu acho assim, ó, que cada micro-ondas tem a sua potência, né? Mas eu não sei. Então, olha só. I'm gonna set this for one minute and ten seconds. Ou seja, ele vai colocar por um minuto e dez segundos, tá? É uma maneira de você falar. Então, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna. I'm gonna mix, I'm gonna whisk, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna pour, né? Vou despejar, vou colocar, I'm gonna add, eu vou adicionar, ok? Gosh, tá, vamos lá. And the magic will begin. E a mágica vai começar. Tá, ele colocou, vou colocar também, tá, gente? Peraí, só, just a second. Vem aqui comigo. Eu não vou filmar aqui exatamente eu colocando, mas eu tô tensa. Vamos lá, né? Tô tensa, gente. Por quê? Porque eu não consigo ver dentro do meu micro-ondas. Tem um espelhinho ali. Aí, aqui ele fala, quer ver, ó? Deixa eu ver. Ó, tá misturando, tá no... In his microwave. That's crazy. Então, ele fala, ok, so we've got 28 seconds left. Ou seja, ele ainda tem 28 segundos. E ele tá filmando. Então, faltam ainda 28 segundos. Vamos ver. Calma. Então, ele falou assim, so I wanted to take this portion so we can see the magic happening. Então, ele quis fazer essa porção porque ele queria ver a mágica acontecendo. Ou seja, de repente... Né? Opa! Ó, não tá pronto ainda, né? Tá molengão, ó. Então, o meu micro-ondas não é... Vou colocar mais. How many seconds more? Quantos segundos mais, gente? Please help me. I don't know. I don't know what to do. Please. That was not enough. 30 seconds more? Oh, my God. So, we'll just let this go. We're almost there. There we go. It's starting to come up. You can actually see it. 30 seconds... One minute more? That's... No, that's too much. Okay, so I'm gonna... Add 30 seconds. Vou adicionar mais 30 segundos. Eu tô muito curiosa pra... Pra fazer isso. Gente... É a primeira vez fazendo esse negócio. Tô curiosa demais. Ai... Gente, se vocês fizerem isso, por favor, tirem uma foto, me mostrem e compartilhem nos stories de vocês e me marquem, pelo amor de Deus, que eu quero muito ver. Ai, socorro. Olha isso. Não. Não, vai cair no chão. Pera. Don't laugh at me. Não diga. Ui, mas tá molho ainda. Eca. Pera. Pera. Que isso. Que nojeira. Nossa. Vou colocar mais 12 segundos. No. Me gosta. It looks awful. So disgusting. Oh, my gosh. Let me see. Oh, no. The result is a total mess. Nossa. Cara, eu sou muito ruim, meu. I'm so bad at this. Really. Nossa. Eu fiz alguma coisa de errado, gente. Isso tá totalmente errado. Gente, o que que é isso? Cara, isso tá muito ruim. Pera ali, meu bolo. Rodrigo, what are you doing here? Eu estou morrendo de fome. Meu bolo. Oh, my God. Oh, my God. Meu Deus. Calma, ó. Agora ficou a parada. Gostoso, mas gostoso? É. Então. Ui, that's so disgusting. It's really, really hot. Tá quente pra caramba. Mas agora, assim, ó. O cheirinho tá bom. Ficou, cozinhou. Entendeu? Tipo assim. Eu achei que era pra... I think I did something wrong. Calma, tá. Vamos provar. Eu não vou tirar, porque ficou uma zona. Nicholas. Oh, my God. Oh, my God. You find me. Because you're my son and you love me. Eu vou comer. Não come isso, professora. Cuidado. Vou comer. Tá, tá. Cozinhou, cozinhou. Vamos lá. Calma. Uau. Hum. It's not delicious. Tem gente falando horrible. Tá cru. Não tá cru, não. Não, não tá cru. Nicholas, prova. Tá quente. Oh, my God. E aí? Be honest. Não cospe. Don't vomit. Vem, Rodrigo, prova. Vamos lá. Tá bom, cara. Eles não querem aparecer, tá? Terrible. It's not terrible. It's delicious. It's so good. Não, Rodrigo. Don't do this. Não, não. Tá bom? Não, não. Que horror, gente. Isso aqui tá muito ruim. Eu gostei, cara. Tu gostou, filho? Eu gostei. Que isso? Pega o prato, então, né, minha gente? Obrigado, gente. Tchau. Não, peraí. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aí. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Tadam! Ah, parei que eu tava com a mão. Você tá com a mão. Palmas, palmas. Palmas. Yes, please. Put your hands together. Ai, meu Deus. Bom, eu falei que eu era, te fazer, que eu era horrível na cozinha e vocês estão vendo que realmente, assim, ó, não leva jeito pra parada, gente. Não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece comigo. Agora eu não. O que aconteceu? Saiu decorada. Perdeu a chica. Mas, ó, o Nicolas gostou, cara. Ô. Colocou muita massa na cara. É, gente, olha. Mas, ali o Rodrigo tá falando, valeu pelo esforço. Thank you so much. A culpa é do cara ensinando. Exactly. Bad, bad teacher. Bad instructor. Pessoal, olha só. Todo esse conteúdo e tudo que o cara faz, tudo que o cara fala, eu coloquei aqui, tá? Eu anotei tudo. Eu vou passar tudo pro Telegram. Então, se você ainda não tá lá no meu canal do Telegram, é só você clicar no link que tá aqui na descrição. Desculpa qualquer coisa, tá, gente? É tipo mesmo, né? Tô dando o meu melhor pra fazer uma coisa positiva aqui pra vocês, que é no reality da Ellie, que é esse reality da Ellie aqui. Enfim, né? Vamos tirar uma coisa boa de estudo, que é a gente se divertir, fazer aulas diferentes, loucas, por que não? Divertidas, por que não? E, ao mesmo tempo, a gente aprendendo coisinhas, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Oi? Tem mais um? Tem mais um? Oh! Gente, se o Nicolas gostou, se eu mostrar o micro-ondas, eu vou tirar uma foto e vou compartilhar depois com vocês como ficou lindo! My microwave! Você quer ver, filho? Aqui, ó. Olha que coisa linda! Meu, que coisa linda, maravilhosa! Tá demais! Gente, filho é filho, marido é marido, só que meu marido saiu correndo e se enfiou lá no quarto, né? Então, enfim... Gente, vamos lá! Amanhã eu tô de volta. I'll be back tomorrow at 9pm, às 9 horas da noite, com esse mesmo espírito, tentando manter as coisas bem up mesmo, pra gente esquecer um pouco dessas, das coisas pesadas que estão acontecendo, tá bom? Beijo em todos vocês, compartilhem, deixem a curtida de vocês, que isso é super, super importante, participem e a gente se vê amanhã! See you guys tomorrow! Bye! Vocês podem me dizer também, tá? O que vocês querem que eu faça aqui, tá? Todas as ideias serão muito bem-vindas! Bye, guys! Beijo em todos vocês! Beijo em todos vocês!